Eu já perdi tempo demais com a Fernanda. Tenho que recuperar de qualquer jeito. Pequeno? Não sou só pequena, Damião. E o que você quer? Meu marido dorme profundamente. E eu vim até aqui para te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo. Sai daqui, sai. Está se comportando como um menino mal criado. Eu já falei para me deixar em paz. Será que não entende? Estou quase com medo. Eu não sou escravo que cumpre suas ordens. E se eu dissesse... que fiquei com saudades? Eu não acredito. Eu vou te provar. Quanta falta me fez. Quanta falta me fez. Que não se acaba. E te pido com o novo, que recordes? Que juraste não perderme. Prometimos que não acabaria jamais Sei que há uma fé que não se acaba Uma luz e uma mirada que nos volverá encontrar Te pido, com o alma que recorres Te juraste não perderme Prometimos que não acabaria jamais Que amanhã é para sempre